Você sabe o que é topspin? Smash? Forehand? Backhand? Não tem a mínima ideia do que eu estou falando? Pois é bom ir se acostumando com esse vocabulário, porque aqui na UFPB o tênis tem ganhado cada vez mais espaço. A gente foi conferir o campeonato de tênis da UFPB, que já acontece há algum tempo por aqui. Um dos organizadores é o professor Walter Azevedo, do Departamento de Educação Física, e que dá aula na disciplina de tênis do curso. O objetivo de promover o torneio é justamente para a gente alavancar o tênis aqui na universidade. Como a gente tem a disciplina tênis de campus, que é uma disciplina aptativa para os dois cursos, tanto para o bacharelado como na licenciatura, Então se faz necessário a gente fazer um torneio, todo ano a gente faz isso, que é para motivar o estudante a continuar jogando tênis. Um dos jogos da tarde foi o de Luiz. Ele treina apenas há cinco meses, mas já estava preparado para jogar o torneio. Comecei a jogar há uns cinco meses atrás, cinco, seis meses atrás de fazer um esporte para melhorar a condição física, etc. E gostei, fui ficando, fui ficando. Estou até aí hoje. Qual é a expectativa do próximo jogo agora? Eu perdi os dois primeiros, né? A expectativa é que dê para ganhar esse aí, para ver se eu continuo no páreo, mas não sei não. Acho que ele é melhor do que eu. Joga despreocupado, né? É, joga despreocupado. Agora é só se divertir. Para passar de fase, teria que vencer o jogo e depender de outros resultados. Ficou difícil, mas nada que desmotivasse o tenista. E a partida foi disputada ponto a ponto, com auxílio até de arbitragem. Os dois atletas suaram um bocado. Pena que o jogo foi paralisado por causa da chuva, e nós ficamos sem saber o resultado final. Mas para quem gostar de tênis e tiver interesse em praticar, a UFPB oferece um projeto de extensão, onde alunos do próprio curso dão aulas gratuitamente. A gente tem aula por curso de licenciatura, de bacharelado, na segunda-feira, a partir das quatro da tarde. Licenciatura, na quarta-feira, às sete horas da manhã, às dez. Terça e quinta, a gente tem de oito às nove projetos de extensão, Probex. Às três às quatro da tarde também tem o projeto de extensão, o mesmo projeto, três às quatro da tarde. Tem um projeto Prolicende, seis horas da noite, vai até oito horas. Então a quadra está ocupada em vários horários. Os horários livres é justamente para esse pessoal, que faz parte dos projetos e da disciplina, treinar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.